Você sabia que Santos tem o selo de Cidade Criativa da Unesco? A cidade conquistou o selo em 2015 e entrou para a Rede de Cidades Criativas da Unesco na área de cinema. E olha só, somos o único município da América Latina nesse setor. Existem outras cidades pelo mundo que integram o grupo de Cidades Criativas em outras áreas. Liverpool na música, Shanghai no design, Seattle na literatura, Guadalajara nas artes midiáticas, Santa Fé no artesanato e arte popular, São Petersburgo na gastronomia e muitas outras. No Brasil, Curitiba, Brasília e Fortaleza representam o design, João Pessoa o artesanato e arte popular, Recife e Salvador a música, Campina Grande artes midiáticas e Paraty, Belém e Belo Horizonte a gastronomia. De 18 a 24 de julho, Santos receberá a conferência anual da Unesco com o tema Criatividade, Caminho para a Igualdade. O Blue Magic Convention Center será o local de uma grande expo de cidades criativas. E no nosso centro histórico, terá várias atrações culturais, terminando com o Super Show do Frejá, de graça na Praça Mauá. Em breve você confere a programação completa em santos.sp.gov.br E no nosso centro histórico, o Super Show do Frejá, de graça na Praça Mauá. E no nosso centro histórico, o Super Show do Frejá, de graça na Praça Mauá. E no nosso centro histórico, o Super Show do Frejá, de graça na Praça Mauá. E no nosso centro histórico, o Super Show do Frejá, de graça na Praça Mauá.